Música Tira a meia, tira a meia Confio no Boca, meu parceiro Vai, vai vingar, vai vingar Música 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 Tá botando dinheiro em quem? Apaziada, entra no Discord Tá fazendo competição de clipador Você pode ganhar 80 mil reais em 7 dias Com os clipes Eu sei que tem muita gente aqui pelo entretenimento Desculpa, fazendo o AD Ó, tem a prata forte de pagamento Tem a taxa de 4,9% por venda aprovada Então eu quero que vocês aprendam a vender online Pra eu ganhar dinheiro, né? Porque eu sou bozinho, não Não tô vendo nada Meu serviço é gratuito Eu só recebo sem vender Então eu quero fazer todo mundo vender Quero fazer todo mundo ganhar dinheiro Pra eu ganhar mais dinheiro Porque eu sou bonzinho, não Entrando de fora Um AD, um AD Cadê o round de 3, hein, caramba? Fica dormindo Ô, cara, round de 3, caramba Vai, vai, vai Vai, me foda Ô, caramba Ó, caramba Olha lá Obrigada, Boca! Get a Boca! 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 É loucura Desqualificado, deu dois chutes Calma aí, calma aí O juiz, o juiz Não levanta, não pode, a próxima é desclassificada Volta o pé aqui, o pé Você explodiu o coração, vambora Bebe essa porra É isso, cara Mano, não apaixonou ele, não acerta sua cabeça Você está acertando a direita, pega em meio do esquerdo E amassa no queixo É ruim na queda, mas eu não sei pegar pegando Não é assim, não é assim Respira, relaxa nele Respira, relaxa nele Respira devagar, relaxa Respira devagar, relaxa Respira devagar Respira devagar Calma aí, calma aí Tem que acertar a barriga para ele abaixar Não, ele vai de cima para baixo Ele vai de cima para baixo Mas aí você vai ganhar para um ponto, entendeu? Se for para cima Pô, a boca deu dois chutes É, deu último rabo Aí, 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 aí Tá de boa? Tão inteiro? Tão inteiro Tá bom Ele falou que você é duro na queda Não cai não É isso Ele vai ter que acertar uma bem dada Que eu não tô caindo esse tempo Olha lá, na barriguinha Para amolecer a boca Olha só, vamos ao Jair Pô Impossível E aí, Chad, o que vocês acham? Boca ou Jairzinho? Boca ou Jairzinho? Fala aí Tiago, ô Morde essa torre aí Fode a vida dessa... Fale mais você, porra Aí, vou de baixo Vem, pra você ir de joelho Como você ir de joelho? Você irá de joelho? Calma aí, cê é louco? Oxe Os caras querem voltar meu lutador de joelho Rapaziada, o último bolso Luta limpinha Muito bom Sabe o que tem as caras? Ok, ok Ele se botou a mãe, bó Ele se botou a mãe, bó Vai pra cima, gente Vamos, Jair, bó É reto, é reto e gancho, bó Gancho, gancho, bó Abaixa e bancho, hein Ele não conseguiu tocar Ele não conseguiu tocar Ele não conseguiu pegar a mão, bó Ele largou, bó Gigante, hein Caralho ficou cumprindo a puta, né Ele salvou a vida dele Ele carregou assim, um bobo É a terceira, hein? A quarta já era É a terceira, hein? A quarta já era Próxima, ele está se classificado Boca, boa Levantou, ele está fora Boca Sem levantar o joelho Sem joelho, sem joelho Sem joelho Gancho, gancho Boa Gancho, gancho Abaixa, levantou Jair, 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 Jair! 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 O truco de lutador, dois lutadores. Vem o seu neco! Vem o seu neco! O que você achou? Pai, essa luta aqui foi só uma Cassie. Só mostrar em outra. Só uma Cassie? Em outra? Que outra? Gabi, você viu aqui a desgraça que eu fui especialista. Se eu te pegar vai ser pior, pai. Palmas pro Gota aí, rapaziada! Pai, cuidado, ele apela. Aqui, faz a tua chamada pro Gabi, faz a chamada profissional. Gabi, vem, pai. Oficial, né? Oficial, eu quero você... Pode começar treinando, porque se eu te pegar, pai... Você nem precisa treinar, né? Eu já sei o que fazer, pra que eu vou treinar? Então tá marcado. Posta aí se tu aceitou ou não, tá marcado.